A xé camarada, salve a todos nesse canal, ó, estou aqui suado mesmo, o mestre pede vento com vocês, com esse desafio acrobático 41, o nosso camarada índio capoeira, o vencedor da edição 40 especial, galera, dá só uma olhada nas fotos aí que vai estar rolando da premiação, já está a caminho, tá bom índio? Logo logo nós teremos um vídeo com o índio recebendo o material, né, espero eu aí abrir essa caixa na casa dele e mostrando cada item, tá bom? Por isso que eu não gravei um vídeo, deixa por conta do índio aí. Então gente, o desafio acrobático está aí, hoje quem comentou no vídeo aqui, ó, vai lá e comenta a hashtag eu aceito o desafio, porque hoje tem que estar no seu canal pra quem comentou. Eu aceito o desafio, tá bom gente? Olha, fiz umas variações no AU sem as mãos, meio que dando uma roubadinha ali, tá bom? Posteriormente eu tentei emendar a sequência no Mortal, né, mas realmente eu só caí, galera, ó, estou suando aqui, eu só caí, então tem hora que a gente dá uma pausa, dá uma respirada, eu vou colocar as quedas também, porque faz parte, mas dentro do meu limite é o que tem pra hoje, tá bom gente? Espero eu que esteja bacana. Galera, vamos participar e eu te vejo na próxima quarta-feira na escolha do próximo desafiador. Axé! Uou! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.